Bela Fernandes é uma artista multitalentosa brasileira conhecida por suas atuações como atriz, cantora e apresentadora. Ela é amplamente reconhecida pelo público brasileiro e é apreciada por sua versatilidade e dedicação ao seu trabalho. Bela Fernandes tem uma carreira sólida e é respeitada em seu meio profissional. Além disso, ela tem uma forte presença nas mídias sociais e é conhecida por sua atitude positiva e por sempre inspirar seus seguidores a perseguirem seus sonhos. A carreira de Bela Fernandes é repleta de sucessos e ela é considerada uma das principais vozes da cultura pop brasileira.